Bem-vindos ao Allbag! Eu sou o Ed, esse é o Allbag Nerd e hoje vamos falar de Dark! Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização do canal e, claro, curtir e compartilhar esse vídeo. Dark é mais uma série original da Netflix, mas é a primeira produção alemã da plataforma. Ela estreou em 1º de dezembro de 2017 e, graças às críticas positivas, foi renovada e teve a estreia da sua segunda temporada em 21 de junho de 2019. E, no último dia 27 de junho, estreou a 3ª e última temporada, encerrando assim essa história, como prometido, em 3 ciclos. Como eu já assisti a série toda, obviamente isso daqui não vai ser um Primeiras Impressões de Dark, mas ainda não será também um review completo. Hoje eu vim aqui para trazer 7 motivos para você assistir Dark. Acredito que muita gente ainda não assistiu Dark, então esse vídeo pode ser uma ajuda para essas pessoas optarem e dar uma chance para a série. Eu sou um exemplo disso. A minha irmã, Nidielane, assiste e fala dessa série desde quando ela estreou em 2017. Mas eu só fui dar uma chance para ela recentemente, com as notícias que a última temporada estava chegando. Vamos aos motivos para você dar uma chance para Dark. Quando Dark estreou, houve uma comparação dela com Strange Finks, porque na premissa de ambas, a história começa com o desaparecimento misterioso de uma criança. As histórias se passam em ambas, em cidades pequenas, e temos um grupo de jovens em cada uma das histórias. Eu lembro, inclusive, de ter lido ela ser chamada de Strange Finks alemã. Se isso te afasta de Dark de algum jeito, seja por não gostar de Strange Finks, ou por não querer ver mais do mesmo, esqueça tudo isso. Dark tem uma trama completamente diferente de Strange Finks, e embora eu goste muito desta, eu acho a série alemã bem melhor, e não estou sozinho nessa. Uma votação do Rotten Tomatoes elegeu Dark a melhor série da Netflix. Pra quem, como eu, gosta de histórias com viagem no tempo, Dark é um prato cheio. É um dos principais motos da série, e aqui é desenvolvida com muita maestria. Viagem no tempo é um tema complicado. Evitar os furos é muito difícil. E se não tomar cuidado, pode embolar a história num nó tão difícil, que não dá mais para desembaraçar, e a história acaba se perdendo. Dark tem uma viagem no tempo, que vai ficando mais complexa conforme os episódios vão se passando, mas ao longo das suas três temporadas as coisas vão se encaixando quase que completamente. Digo quase, porque nessa última temporada surgiu um recurso, que eu não vou detalhar aqui, porque não estou dando spoilers, mas que pode fazer muita gente torcer o nariz. Eu mesmo fiquei incomodado com isso, pelo menos uns dois episódios, mas o roteiro se preocupou em explicar de onde veio aquela ideia. E naquele estilo de história de pista e recompensa, tem uma pista plantada e você vai colher a recompensa depois, você consegue lembrar de onde veio aquela ideia, e que ela não surgiu do nada, foi plantada antes. Ainda assim, dá para entender que não aceitar, eu mesmo ainda estou digerindo, mas a explicação é sim uma boa saída, e Dark acaba amarrando muito bem a sua viagem no tempo. Quando a terceira temporada finalmente revela a origem da viagem no tempo, e qual era o seu propósito original, dá-se vontade de tirar o chapéu e reconhecer que foi um grande acerto. Número 3, roteiro instigante que prende a atenção. Eu gostei do primeiro episódio, que apresenta várias relações entre as famílias principais, que vamos acompanhar ao longo da história, mas foi o final do segundo que me conquistou de vez. A partir de então, a série foi ficando mais e mais instigante, prendendo a minha atenção do começo ao fim de cada um dos episódios. Seja para aprender e entender um pouco mais como funciona a viagem no tempo, suas causas e consequências, ou até mesmo para conhecer mais os personagens, suas histórias de vida e as ligações que eles possuem uns com os outros. E já que eu mencionei os personagens, vamos para o quarto motivo. Número 4, personagens e elenco. Ainda que você não seja tão fã de viagem no tempo, vale assistir a série pelos personagens, que são muito bons. Sério, não tem nenhum personagem na série que eu não goste. Todos são cativantes e contribuem para a história em menor ou maior grau. Os personagens de Dark me interessam tanto que essa é uma série que eu posso dizer que sei o nome da maioria deles, se não de todos. Em outras séries, isso não ocorre como, por exemplo, Orange is the New Black, onde eu sei quem são várias detentas, mas não sei o nome delas. Claro que há outro motivo para eu ter me esforçado em aprender o nome dos personagens. Devido a épocas diferentes que a história de Dark se passa, às vezes um mesmo personagem aparece em duas ou três versões diferentes. E aqui há um outro trunfo do elenco de Dark, porque eu nunca vi um elenco com tanta gente parecida. Alguns eu apostaria que eram parentes, em outros eu diria que era maquiagem para parecer mais velho ou mais novo. Fantástico esse cuidado nos detalhes. Tem personagem que só de aparecer sem falar nada você já sabe quem é, devido a semelhança que tem com o ator ou a atriz que o faz em outra versão. Fora que o elenco é bem talentoso, são convincentes em seus papéis, construindo personagens muito reais. Número 5, série de língua não inglesa mais assistida da Netflix. Acho esse um ponto positivo por nos tirar um pouco daquele cenário convencional hollywoodiano, apresentando outras formas de contar e interpretar histórias. O já citado elenco, por exemplo, ser desconhecido para nós, tão acostumados com produções norte-americanas ou britânicas, é um ponto a favor por não ter comparações com papéis anteriores deles. A narrativa também, usando elementos do cenário, como chuva, floresta, a escuridão da caverna, deixando tudo mais sombrio e contribuindo para a tensão em diversos momentos. Número 6, teorias e mais teorias. Dar que é uma série inteligente, assisti-la vai render muita piração em teorias. Se conseguir assistir com alguém, vai ser melhor ainda, porque vai ter alguém com quem dividir toda essa loucura de teorias e teorias. Para os saudosos como eu, dos bons tempos de Lost, é um prato cheio. Só cuidado um pouco para não viajar demais, porque eu já vi gente pirando em coisas que a série nem sequer tinha cogitado. O pessoal se empolga também um pouco demais. E vale dizer também que muita gente fala que a série é muito complicada, que não dá para entender nada. É, ela é complexa porque o tema o é, mas eu não achei tão complicado de entender. Precisa prestar atenção, então, larga um pouco o celular enquanto está assistindo Dark. Número 7, uma série curta. Por fim, ela é uma série curta. Tem três temporadas e no total tem 26 episódios. Ou seja, se assistir um único episódio por dia, em menos de um mês já vai ter o desfecho da história e respostas para várias perguntas que a série levantou. Então fica aqui minha recomendação para Dark. Uma excelente série com ótimos personagens, história envolvente e uma viagem no tempo muito louca, mas que faz bastante sentido. Ainda estou digerindo esse final, cogitando fazer um review mais completo, possivelmente com spoilers. Provavelmente deve acontecer. Mas já adianto que no geral me agradou bastante essa conclusão e acredito que Dark fechou bem o seu ciclo. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, albex72, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês.